Olá, tudo bem? Hoje eu quero ajudar vocês a escolher a sua tesoura, a mostrar a diferença entre uma tesoura de entrada, uma tesoura intermediária e uma tesoura avançada. Existem duas coisas que são principais na construção de uma tesoura. O design, que trata diretamente da ergonomia, se vai ser confortável de você cortar aquela tesoura. E o material, que fala diretamente da durabilidade daquela tesoura e do peso daquela tesoura. Naturalmente, as tesouras de entrada, as tesouras mais baratas, elas usam material menos nobre, normalmente o Asinotes, comum. E eu tenho aqui uma tesoura que eu paguei uns 200 reais na época, que ela tem um design muito bom, ela é bem ergonômica. Porém, o material dela não é tão bom. Por mais que no início, logo quando eu comprei, ela cortasse super bem, ela perdia o fio muito rápido. Então, eu teria que afiar ela de dois em dois meses, mais ou menos. E isso acabava sendo caro, porque uma afiação normalmente é 80 reais. Então, uma tesoura de 200 reais ao longo de um ano, eu já teria gastado ali algumas vezes o valor que ela custou. Enquanto a partir de uma tesoura intermediária, ela tem um material um pouco mais novo, normalmente 440C, VG10, que tem uma durabilidade muito maior. É uma tesoura normalmente mais leve. Então, o peso entre a lâmina e o cabo, os anéis, é um peso equilibrado, que torna o corte muito mais confortável. E também a durabilidade do fio é muito maior. Você vai precisar afiar uma vez por ano, por exemplo. Então, é uma tesoura que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas compensa, porque ela vai ter muito mais durabilidade. E essa é a principal diferença entre os valores das tesouras e o estilo das tesouras. Uma tesoura mais cara, uma tesoura mais avançada, normalmente é mais cara. Ela tem um material mais nobre, que possui uma qualidade melhor. Normalmente essas tesouras mais avançadas, elas também possuem um design que foi pensado e foi consultado a diversos profissionais para chegar a um resultado que seja o mais confortável possível. Aqui eu tenho, por exemplo, uma Mizutani, que é uma tesoura avançada. Ela eu paguei em torno de 5 mil reais. Ela está a 950 dólares e, convertendo no dia de hoje, 2022, ela sai em torno de 5 mil reais. Ela tem um design que não é normal a gente ver nas tesouras. Elas têm esse anel aqui, onde se coloca o polegar, exageradamente torto, que é para possibilitar esse estilo de corte, se tornar mais confortável. Ela é uma tesoura que tem um parafuso aqui na parte de cima, que é vazio, um parafuso que é bem plano. E a parte mais saliente do parafuso fica na parte de baixo. Então, proporciona uma melhor visualização da seção a ser cortada. E a Mizutani diz que essa tesoura dura 30 anos. Provavelmente, essa tesoura deve precisar ser amolada, talvez, de um ano e meio, a um ano e meio. Então, para mim, está valendo a pena, porque ela é uma tesoura que está... Sendo a minha tesoura principal, eu estou gostando muito. Aqui eu tenho uma tesoura intermediária, que é uma Jaguar Camille, que é um aço japonês também. É uma tesoura que hoje, em 2022, ela está custando R$ 2.000. Mas é uma tesoura que eu amo. É uma tesoura muito boa e me atendeu. Eu tenho ela há mais ou menos um ano e meio. E ela me atendeu muito bem. Nunca precisei afiar ela. E a diferença entre essa tesoura e a tesoura da Mizutani, uma tesoura de R$ 2.000 e uma tesoura de R$ 5.000. A principal diferença que eu notei foi o peso. A Mizutani é mais leve, ela é mais fina que essa Jaguar. E ela tem aquela característica de design que, para mim, é uma melhoria também. Claro que você não precisa ter uma tesoura de R$ 5.000 para você ser um bom profissional. Eu comecei com uma tesoura de R$ 200. Na medida que eu fui crescendo como profissional, tanto em qualidade técnica quanto em faturamento mesmo, eu fui trocando para tesouras cada vez melhores. E eu recomendo que você faça isso também. Porque quando você troca para algo melhor, você entrega naturalmente um trabalho de mais qualidade para o seu cliente. E eu vou deixar aqui também tesouras que eu recomendo. Tanto de entrada, quanto tesouras intermediárias e tesouras avançadas. Eu não conheço todas as tesouras. Muitas tesouras eu conheço só de ouvir falar, mas nunca testei. Existem muitas tesouras que eu gostaria de testar também. A Mizutani é uma que eu gostaria muito de ter e hoje eu tenho ela. Mas ainda eu quero ter uma Hikari, eu quero ter uma Wings da Osasun, eu quero ter uma Vimec, eu quero ter uma Yasaka, eu quero ter várias tesouras que eu ainda não tenho. Então eu não posso dizer que essa aqui é a melhor tesoura do mundo. Muitos dizem que sim, que essa é a melhor tesoura do mundo. Mas como eu não testei todas as tesouras, então eu não posso afirmar isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a saber um pouco da diferença entre as tesouras que são mais baratas, tesouras de entrada, e tesouras mais avançadas, que consequentemente são mais caras. E eu reforço mais uma vez, que você não precisa da tesoura mais cara para ser um bom profissional. Você precisa estudar, melhorar tecnicamente, e conforme você vai avançando, vai tendo mais retorno também do seu trabalho, aí sim, você investe em materiais cada vez melhores para entregar um trabalho cada vez melhor para seu cliente. Obrigado por assistir até aqui, e até mais!